Caraca, isso aqui tem torque pra carra, saca o motor de GT aí, caralho. Quantos cavalos são a pretensão? Ah, eu acho que uns 500 cavalos, né? Aham, a gente já filmou, já saiu no vídeo. Rapaziada, se vocês quiserem ver esse Fusca aqui, a gente vai gravar ele mais pra frente, hein? Nossa, 600 cavalinhos, trunks, e essas rodas, viado? Vamos chegar mais perto, vamos chegar mais perto. Olha isso. Nossa, é incrível, velho. Essa que a gente pegou pro SE, só que a do SE é um pouco mais grossa, o Esqueletes. Ah, você gosta do grosso, né? Adoro. Ah, e tem o Instagram dele ali no canto do motor. Instagram é Race Performance Underline. Nossa, é pergadais, velho. Ô, tava falando pra galera aqui, ó, se eles quiserem, a gente grava aquele Fusca lá. Só dá um spoiler. 300 mil de investimento. Pô, e esse é a SUV. Pra que Porsche, se você tem um SI desse? Rapaziada, começando mais um vídeo, mano, muito top aqui no canal. A gente tá aqui na Race Performance, quem quiser pode vir, mano. Faz seu mapa, faz sua manutenção, porque os caras são, mano, sensacional. E hoje a gente vai começar o primeiro vídeo da nova série, que é passando carros no dinamômetro, mostrando os projetos, mostrando o quanto que veio, fazer um acerto. A gente vai mostrar tudo desse Civic SI K24, que vai correr amanhã na Speed com a gente. Paulo, quem que pode contar pra gente o que tem no cortador de grama aqui? É o Rafa, né? O Rafa, basicamente é um K24 forjado. Não começa com basicamente, porque não tem nada de básico nesse carro. É, é um K24 forjado. Cabeçote, por enquanto, por enquanto é original, mas daqui a alguns meses vai ser todo preparado, que ele já tá trazendo, já trouxe, na verdade, boa parte das peças. Turbina é uma Precise, se eu não me engano, uma 6164, se eu não me engano. Depois o dono pode até confirmar. Rondata, tem booster G-RED, se eu não me engano. Ah, tem tudo que tem direito. Na última passada do Medilo, com 1,5kg, deu 645 roda. Nossa. Vai fazer o que agora? Agora ele quer chegar na casa dos 800, 850. Nossa, isso é louco, velho. Que dor. O cara vai passar pro chão pra gente, olha o que ele tem de pneuzinho. Essa é a Miss Leak? É. O nível que esse cara montou de projeto é uma mistura. Tipo, só de roda deve ter uns 20 pau. Mais freio? Freio ali, não, acho que o freio é original. Ô, Rafa, o freio original, não é? Hã? O freio é original, não é? Não, eu peguei ele, o freio. O que? Suspensão, ah, eu acho que é da Stop Tech, deixa eu ver. Mas a, o disco é original? O disco, se eu não me engano, só foi perfurado. Só foi perfurado, é. Mas se eu não me engano, é pinça da Stop Tech, pastilha também. Se eu não me engano, a suspensão da... Caralho, velho. Ah, a suspensão deve ter colocado o nível de capacidade. Não, a suspensão é top, né? Suspensão é top, regulagem de pressão, regulagem de altura. Minto, né? Tem, é da BC. BC. Nossa. Cara... Tem um forjado, em relação com mais de 300 por ano. Caralho. Que ignorância, velho. Quem gosta de S.I., velho, eu ouvi isso aí é uma pesão. E mais de 300 por ano com o bagulho berrando? Ah, tá, tá, tá. Que esse aqui ainda berra bem, os mais novos não, mas esse aqui ainda berra. Não igual um K20, mas bebe... É que os mais novos são turbos, né? O interior desse carro é perfeito, né, velho? O K24 é maravilhoso. Nossa. Ó, a gente precisa de um daquele ali, ó. Que tá em cima. E, rapaziada, se você quiser fazer o mapa, pode vir aqui na Race Performance. Eu mexi no carro, né, mano? Eu coloquei escapamento, mexi na pressurização. E você tem que ajustar o mapa. O mapa antes era da Lutum. Puta mapa. Só que agora a gente vai ajustar pro novo setup do meu Jetta. E agora, mano, vocês vão ver. A parte legal aqui desse novo, dessa nova série, é vocês verem rapidamente. Esse vídeo é rápido. Voltando, deu pau na gravação. Mas vocês vão ver o projeto do carro. Vocês vão ver o acerto do carro. Vocês vão poder ouvir o ronco do carro, que é uma parte, mano, que eu adoro. O ronco da câmera não pega tanto assim, mas, mano, fica um absurdo. E ainda vai ver o resultado, velho. Porque aí vai ver se vai vir forte mesmo. Ele falou que tá com o mapa ali, ó. Mostra lá. Cadê? Aqui, ó. 645 roda. Deixa eu... 645 roda. 74 de torque. Caraca, isso aqui tem torque pra caro. 74, velho. Não, isso é forte, né? Não, pera. Faz a reação de novo, eu entendi. Tá com o motor de GTI, caralho. Caralho, velho. Ô, ô, bolão. Bolão Race Performance. Quantos acham que vem? Eu acho que vem 720... Não, 757 de roda. 750. 82 quilos de torque. Caralho, o bolão é atoa, né? É, tipo... Ó, enquanto eles tão colocando o carro lá pra gente gravar, ó o que eles já tão fazendo aqui. Colocando os adesivos, né, Mel? Agora o carro vai ficar muito mais potente, né? Tá, pode ir. Mano, por que vocês tão apertando tão forte o... Tá fraquinho. Um pouquinho de torque, um pouquinho assim bem. Pode pular um pouquinho, né? É, esse daqui não é... Não vai vir 200, 300 cavalos. Aqui é pra vir uns 640, por aí. E quais os cuidados que você tem que fazer pra colocar ele no dinamômetro? Ah, primeiro a gente tem que centralizar ele muito bem no rolo. Tanto axialmente como radialmente, né? Vamos dizer assim. Entendi. É... E além de calçar, onde a gente for prender a cinta, você que tá muito... Muito bem. Então, o K24, ele gira 7,5, não é isso? Ele gira um pouquinho menos, se eu não me engano, do que os K20. É, o K20 vai 8,5. Muito bem. É... É que esse aqui, ele é um K24, tanto de par de baixo como par de cima. Então, era fazer o mesmo, né? Isso, exatamente. Que o duto do escape é individual e tal. Você gosta também, né? Bom dia, México, meu coração, né? Ah, só o porquê. Até porque você parava pra pensar... E você nem pensa. Somos a mesma coisa. Na descida, a gente vai a milhão. Na subida, fodeu. Torque e delete. Não esse, né, Torque? É, não. Mano, eu quero ver o ronco desse carro acelerando tudão, velho. Fui lá na casa da vez. Ó, rapaziada. Todo mundo vai no comentário e manda um abraço pro Eduardo. Aí, ó, já colocou. Olha isso, velho. Ó, mas ficou bonito, velho. Dei de 50 horas. Nossa, que é só tudo. Tá legal. Tá só um pouquinho forte. Confia. Ok? Ok? E aí, tio? Vai ficar chorando no... É muita emoção, né? Nossa, velho! O bagulho é alto no olho, direto em direção de alto. E você percebe, tipo, tá mó silêncio. O cara acelera, um, bá, começa... Mano, mó porrada. Que tech, né, baby? Você viu quanto que deu? 624 de roda. E nem foi do carro, foi de você. Rapaziada, acabou de chegar o dono do carro aqui, tá felizão. Ô, Rafa! Ô, me concede uma entrevista. Opa! Mas vamos lá! Você vai correr na Speed, né, amanhã? Vamos correr. Vou tá lá. Só não vamos correr porque eu tenho um Jetta. Mas conta aí pra gente o que tem no carro, mano. Que a lista é longa, hein? É. Ah, tem um miolinho forjado aí, uma turbina Precision, booster, controle de tração, intercooler, tem... Quantos cavalos são a pretensão? Ah, eu acho que uns 500 cavalos, né? A gente já viu, o motor saiu no vídeo. Deu 625 de roda, na primeira. É, quando... Deu 700 e pouquinho de carro, de motor. A meta... A meta pro final do ano, essa é a última... Essa é a última corrida antes da gente abrir o bloco, né, pra gente... Colocar uma camisa forjada pra ali, sim, a gente vir no tudo que dá mesmo. É. Vai ser a despedida dele agora com o miolo forjado, mas sem as camisas, né? Vamos ver se dá pra se divertir, né? Ele vai andar com 700 mais ou menos amanhã. Ah, não sei, né? Acho que menos. Acho que menos. O cara quer falar menos, porque ele vai dar pau nos caras e falar que eu tô com 500 de roda. Essa é a pede é velha, tá? Não, não é isso não. Ah, vou te falar, cara. Eu falo, é só que deixaram o meu Zeno, meu Jetta Zero, hein, mano. Sim, né? Zero. E o Zeno? Já o ponto de eu falar, eu não vou nem testar, eu já vou pegar o carro e ir embora. Ah, mas a galera é caprichosa demais, né, velho? É, o pessoal que dá uma mão forte aí, tem com carinho, atenção. Você tá com quantos carros montando isso aqui? A S3 é com carinho? A Eclipse, o K20, que agora vai vir supercharger, a Eclipse também, que é tudão, né? E o S3, né? O S3 agora também vai vir tudão, né? Você não tem um carro normal de gente, assim? Cara, eu acho que essa aí é minha droga, né? Porque eu tenho o que falar, assim, eu gosto muito disso aí, né? E quando você encontra aí um pessoal que te dá a mão, te dá uma força, né, cara? E você não passa tanto a dor de cabeça, eu acho que isso te incentiva, né? Você que tem uma S3, que é um top, assim, de rua, um carro top de alemão, e você também tem um topzinho japonês. Sim. Qual tocada você curte mais? Cara, eu acho que, assim, o 4x4, ele é sempre mais na mão, né? Mas o Honda, eu acho que é brutalidade, né? Aquela coisa, assim, que o carro tem mais cadeira elétrica, né? É uma outra pegada, um você troca as marchas, o outro vai automático, né? Acho que a pegada desse carro aqui é... Ela tá me pegando uma parecida, só que ela tem também, só que as hastes dela é um pouco mais largas, não sei qual que é o nome, a galera coloca muito 330Z, aí tava num Zeta, tem coisa nisso, o SI tá indo ver o K20, mas se eu conhecer, né? Eu não, eu sou suspeito de falar de SI, né, porque eu sou o doce de todos eles, entendeu? Eu passo os casos do metanol, até chegar. Não, metanol arte, não dá. Vai lá, chora. Tem um pãozinho que explodiu na arrancada, faz acho que umas duas semanas, explodiu mesmo, tá uma puta bunda porra. Mano, bomba na live! Bomba na live! Era metanol, cara, ele na hora que ia aquecer o pneu, todo mundo saia de perto, porque o bagulho começava, tipo, mano, cê não queria mais, começava a escorrer lágrimas, o corpo rejeitando tudo, tá ligado? Vai dar trabalho? Tava despregando. Acho que sim, né? Acho que sim. Tava despregando muito barro. Cara, eu acho que assim, a pista, a pista que a gente correu no final do ano lá, ela não é uma pista tratada, né? Qualquer. Nunca corri com ele na baixa, nunca corri com ele numa pista tratada, né? Então, tende a melhorar, né? Tende a melhorar. Quanto tá dando de pressão mesmo? Quanto tá dando de pressão mesmo? Ah, o 0,5. Tudo bem, já entendi, o cara não quer entregar o segredo do Warner, né? É, entendi. Não, mas é verdade, assim... Nunca andei, nunca andei, nunca andei. Lá muda bem, hein, cara? É, então... Lá muda bem. Ah, eu tô fora, cara. A gente tem eles lá, fica preso no chão. Eu quero... Quero andar bem, tenho certeza que vai ter muito carro forte, muito carro... Que tenho certeza que vai fazer frente, ou até mais forte que o meu, né? Vai ser legal, eu fico feliz pela organização do evento, porque... Dessa vez aí, parece que uniu várias tribos, né? E... Vai ter... Vai ter carro diferente, vai vir drift, vai vir cantor, um grab hop, vai vir estudo. E vai ter, eu acho que, muita gente boa correndo, isso é bacana, né? Vai ter muito comparativo saudável. Vai ser da hora, mas... Pô, já tem a minha torcida, já. É. Rondeiro, esquece. Pô... A gente vai representar a família, né? É. Vai representar a família. Pá, rapaziada! Pelo que eu... Se eu não me engano, o que a gente conseguiu pegar ali no mapa, deu 500 e... 576. 576, mas deu uma passagem de 600 e pouco de roda. Então, aí, você tá jogando aqui, 620 e pouquinho de roda, a gente tem 700 cavalos no motor, quer muita coisa no SI, mas ele tá preparando o carro. Normalmente, a galera acha, ah, porra, você coloca mais cavalaria, o carro vai andar muito mais. Mas não é isso que acontece, rapaziada. O que importa é o desempenho do carro. Às vezes, você coloca o carro com muita cavalaria, ele não consegue passar pro chão, ou tem o risco de quebrar e etc. O cara montou, mano, fez um acerto do cacete. Tá, recaduindo você tocar o boné de lado pra ficar bonitinho, aí você fica arrumando. Mas é intenso, eu te deixo as obras. Vai sair vídeo toda semana no canal de carro de Noday, passando os carros no dinamômetro. Queria agradecer ao Rafa e ao Mauro por ter cedido aqui. E é isso aí, rapaziada. Não esquece, toda semana vai ter. Se você quiser fazer seu mapa, vem aqui na Hens Performance, tá aparecendo aqui o Instagram deles. Tamo junto e até amanhã.